... se movimentar na cidade para começar a recuperar a cidade, é questão mais grave. Não é o caso do Rio Cruzado, é quando tem que fazer um planejamento, um projeto, enfim, também não vão levar um ano para fazer, mas estou dizendo assim, que são questões menores. Por exemplo, no Rondófono, no colégio lá, identifiquei que tem um problema. Muito boa tarde a você que nos acompanha ao vivo pela Rádio Prefeitura de São Leopoldo. Eu sou o presidente da Rádio Prefeitura do Reino 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 do Reino. ... para organizar mais medidas, fazer o balanço das ações tomadas até... ... a outra questão que eu acho extremamente importante, na minha opinião, é de que a gente possa fazer um outro movimento em função do Rio. O Rio vai com de nós muito bastante, pelo volume de água que nós tivemos no Pará, nós tivemos chegado... ... o senado da assistente do Tupiano, a secretária Andréia Cruz, da Saúde, representante de vereadores, assessoria... ... o secretário de administração... ... o secretário de esporte... ... e eu acho que nós temos que começar a trabalhar essas questões da Baixada... ... e mesmo aqui na região... ... secretário-geral... ... aqui na Baloá, aqui nesta igreja... ... aqui na São Paulo... ... nós já na sequência a gente... ... o peso do Valo, o lixo que tem ali... ... temos que operar rapidamente, estar preparados... ... se tiver que fazer alguma intervenção... ... lá na casa de bomba do Luan... ... vamos baixar lá e vamos tentar fazer isso... ... para evitar uma tragédia maior na Vida Brás... ... com essas duas casas de bombas para mim são fundamentais, estratégicas... ... e a João Correia é boa... ... a João Correia foi ontem à noite... ... está todos os motores funcionando lá... ... e não teremos nenhum problema... ... tem uma bomba que está em conserto... ... que talvez tivesse que agilizar ela hoje, amanhã... ... com a empresa... ... estão todas funcionando... ... e eu fui lá e vim, tá... ... então acho que nós precisamos se preparar para sábado e domingo... ... do ponto de vista das casas de bombas e dessa manutenção... ... a terceira questão Andréia... ... eu acho que na saúde... ... e eu procuria que tu desse uma olhada... ... aqui como tem nessa... ... vai aumentar a demanda... ... nós já conversamos então com o prefeito Arivanazzi... ... se nós tivéssemos condições... ... de abrir algumas unidades... ... e anunciar os detalhes... ... algumas unidades que vão funcionar amanhã... ... para vacina... ... para recimento de casos emergentes... ... urgências... ... enfim... ... então pudéssemos anunciar... ... principalmente nessa região aqui... ... na feitoria da Vicentina... ... nós pudéssemos manter... ... alguma unidade de barco... ... de saúde aberta... ... nós chegamos a 243 milímetros... ... a precipitação de chuvas... ... e operar... ... o levantamento... ... e vamos convocar... ... as pessoas para o trabalho... ... a orientação do prefeito Arivanazzi... ... e vai ser importante... ... uma outra questão importante também... ... é que nós temos um decreto de emergência... ... e se tiver necessidade... ... de compra de colchão... ... algumas coisas assim... ... não podemos pagar amanhã... ... mas eu acho que nós podemos encaminhar... ... com algumas lojas... ... que tem aqui a compra... ... de alguns materiais... ... e que nós possamos depois fazer... ... a partir do decreto de emergência... ... então aqui está a PGM... ... que pode acompanhar... ... nos ajudar... ... o Pedro Porto está nos acompanhando também... ... então nós temos que agilizar... ... se tiver que comprar alguma coisa... ... para comida... ... se tiver que comprar alguma coisa... ... de cama... ... ou chão... ... enfim... ... identifique ali... ... os nossos problemas... ... e vamos... ... atuar... ... a partir dos decretos... ... que nós temos... ... de compras... ... de compras... ... na nossa cidade... ... eu não sei Léo... ... se tem alguma questão... ... se tem mais alguma questão... ... mas eu queria... ... entabular assim... ... e que a gente deixasse... ... marcado amanhã... ... umas 11 horas... ... para continuar... ... esse processo... ... de avaliação... ... e também... ... depois serem encaminhados... ... as soluções... ... dos problemas... ... desse grupo de crise... ... que nós criamos... ... e gostaria muito... ... que o grupo criado... ... lá nos bombeiros... ... que tem o exército... ... que está lá... ... o SEMAI... ... a Defesa Civil... ... e a Guarda Municipal... ... pudesse... ... dar a operação lá... ... porque acho que é importante... ... no mínimo até amanhã e tarde... ... que esse grupo se mantenha... ... porque centralizou... ... e quando centralizou... ... ajudou... ... a gente... ... a resolver os problemas... ... que nós temos... ... aí... ... pela cidade... ... tá certo... ... é... ... tem algumas... ... alguns lugares... ... que eu vou fazer algumas... ... limpezas... ... então eu me procuria... ... a fazer esses encaminhamentos... ... por hora... ... e que amanhã... ... às 11 horas... ... a gente montasse... ... o mesmo grupo... ... para poder continuar... ... levando... ... e orientando... ... nessa reflexão... ... tá bem... ... tem alguma outra questão... ... o secretário Nelson... ... estamos ao vivo... ... pela rádio prefeitura... ... nós tínhamos combinado... ... também... ... com o secretário Sandro... ... que o tema... ... por exemplo... ... de árvore caída... ... enfim... ... pudesse ser colocado... ... direto... ... pela emergência... ... que a defesa... ... o Sandro está... ... com a equipe da rua... ... também... ... para cortar... ... infelizmente... ... e organizar... ... para trabalhar... ... porque tem muito trabalho... ... na cidade... ... para recuperar... ... com a empresa... ... tirando a árvore... ... então... ... essas três... ... quatro secretarias... ... e eu acho que... ... a guarda municipal... ... tem um papel importante... ... que é continuar circulando... ... como eu vi hoje... ... ontem de noite... ... e hoje... ... na cidade... ... para ir orientando... ... as pessoas... ... enfim... ... ali no bairro Pinheiro... ... por exemplo... ... o arroio está demorando... ... para baixar... ... então... ... naquela região toda... ... tem água... ... até agora... ... porque ali tem... ... aquela área vazia ali... ... que sempre alagra... ... e a linha aqui embaixo... ... aqui embaixo... ... nós temos que dar... ... uma olhada... ... com muita atenção... ... principalmente com os bombeiros... ... enfim... ... porque se a casa de bombas... ... de fato... ... não bota água para fora... ... e os flyers... ... não estão funcionando... ... nós vamos ter... ... situações graves ali... ... eu não sei... ... o que nós vamos... ... ter que fazer ali... ... porque a casa de bombas... ... se não vamos... ... não se ajeitar... ... nós vamos ter que... ... vir ali ali... ... por isso... ... nós temos que fazer... ... a denúncia hoje... ... no município... ... tem que levar... ... fazer a denúncia... ... não podemos parar... ... uma conta ali... ... por irresponsabilidade... ... um gestor que não cuida... ... as coisas... ... não para... ... a casa de bombas... ... nós temos anos... ... querendo assumir... ... essa responsabilidade... ... então eu queria propor isso... ... todo mundo amanhã... ... às 11 horas... ... vai estar reunindo aqui de novo... ... e queremos que até lá... ... todo mundo fique atento... ... e que a gente possa falar... ... e tratar disso... ... e queria agradecer muito... ... os vereadores... ... a compreensão... ... o papel de vocês... ... se tiver um papel importante... ... também... ... visitar as comunidades... ... entrar nas comunidades... ... eu acho que isso ajuda muito... ... tá certo... ... e se precisar... ... conte com o nosso grupo de trabalho... ... aqui... ... que é fundamental... ... prefeito... ... estamos ao vivo... ... pela Rádio Prefeitura... ... além dos encaminhamentos... ... que o senhor... ... vai comunicar... ... a nossa comunidade... ... que está nos acompanhando... ... eu queria já... ... perguntar antes... ... do seu pronunciamento... ... as perguntas... ... que mais tem nos feito... ... aqui pelas redes da rádio... ... são... ... se as bombas... ... estão funcionando... ... e se o DIC... ... corre risco de rompimento... ... inclusive algumas pessoas... ... dizendo que... ... duvidando... ... da nossa informação... ... de que as casas... ... estão funcionando... ... dizendo que haviam duas... ... sendo consertadas... ... então são as perguntas... ... que deixam mais... ... as pessoas apreensivas... ... essas duas perguntas... ... olha... ... nessa fase aqui... ... de fake news... ... que nós estamos vivendo... ... não adianta falar... ... porque as pessoas... ... não acreditam... ... então a minha opinião é o seguinte... ... até vou falar para o Geis aqui... ... quem tem dúvida... ... vai ver... ... chega lá na casa de bombas... ... está aberta... ... lá tu pode entrar lá... ... olhar... ... eu não vou mais falar sobre isso... ... eu estou dizendo... ... que estão funcionando... ... então você tem que acreditar... ... nós não estamos aqui para mentir... ... porque a gente vai mentir... ... as casas de bombas estão funcionando... ... nós recuperamos todas... ... as valas foram drenadas... ... todas elas funcionando... ... todas as equipes estão na rua... ... o volume de chuva foi 246 milímetros... ... coisas que nunca aconteceu... ... na cidade de São Leopoldo na história... ... e o rio vai aumentar... ... portanto nós vamos ter mais problemas... ... então quem não acredita... ... está convidado... ... para fazer uma visita... ... na casa de bombas... ... com seus olhos... ... depois tenha coragem... ... de poder fazer um vídeo lá... ... mostrando que estão funcionando... ... para parar de falar mentiras... ... nas casas de bombas... ... que são responsabilidade da prefeitura de São Leopoldo... ... sim... ... as nossas casas de bombas... ... é menos de Novo Hamburgo... ... porque de Novo Hamburgo... ... não é nossa responsabilidade... ... porque nós não conseguimos assumir... ... porque nós não temos acordo... ... com a prefeitura... ... de repassar para São Leopoldo... ... para nós tocar... ... agora as nossas casas de bombas... ... na Campina... ... lá no Gauchinho... ... por exemplo... ... lá no Arroio Cerquinha... ... tem duas casas de bombas... ... ontem de noite... ... estavam as duas funcionando... ... as duas bombas funcionando... ... que era necessário... ... só que acontece... ... foi tão grande... ... que as bombas não deram conta... ... aí tu vai fazer o que? ... vai botar a bomba... ... de uma hora para a outra? Se tecnicamente é duas... ... é que o volume de chuva foi maior... ... então a minha questão... ... estou devolvendo aqui... ... a interrogação... ... e a dúvida... ... quem tem dúvida... ... está convidado... ... para visitar... ... fazer um vídeo... ... e falar a verdade... ... para a população... ... e acreditar... ... quem quer ter informação correta... ... entra na página da prefeitura... ... e nos órgãos da prefeitura... ... que ali estão as informações técnicas... ... corretas... ... porque nós temos obrigação... ... de ser honestos com a população... ... e ser sério com a população... ... então estão convidados... ... fazem uma visita... ... que nós vamos estar recebendo vocês lá... ... para mostrar as casas de bomba... ... em qualquer lugar... ... na Campina... ... na Vicentina... ... na Paim Vicentina... ... aqui no centro... ... lá... ... aqui... ... aqui... ... aqui no Aroio... ... cerquinha também... ... que é importante... ... que todo mundo possa fazer... ... então acho que isso é fundamental... ... e sobre o DIC... ... eu conheço a obra do DIC... ... que o Jéssica está aqui... ... que é o nosso técnico que pode falar... ... desde 83... ... 84... ... eu acompanhei a construção do DIC... ... toda vez que tem enchente... ... todo mundo... ... algumas pessoas... ... para poder se aproveitar... ... e crescer na sua rede social... ... vai lá e faz um vídeo mentindo... ... muitas vezes... ... o vídeo que faz... ... não é nem no lugar do DIC... ... mentindo... ... o DIC é seguro... ... eles são 15 quilômetros... ... tem manutenção... ... embora o governo federal... ... não faça manutenção há muitos anos... ... nós estamos fazendo manutenção... ... o DIC tem alguns filtros... ... na sua base... ... que é para fazer o equilíbrio... ... do ponto de vista da movimentação da terra... ... então não tem nenhum problema... ... os DICs... ... de São Leopoldo... ... historicamente... ... estão bem cuidados... ... estão mantidos... ... estão vigiados... ... e as nossas casas de bomba funcionando... ... então... ... querem ter informação... ... também não acredito... ... vão lá nos DIC dar uma olhada... ... aonde é que estão... ... parem de dar bola... ... e dar voz... ... e curtir... ... e publicar... ... coisas que não tem base técnica... ... e não são verdadeiras... ... pelo amor de Deus... ... não leve pânico à população... ... a população já está cheia de problema... ... e a gente vai levando pânico... ... como a gente sempre faz... ... alguns fazem... ... mesma coisa que esse vídeo... ... que apareceu na rede social agora aqui... ... de um vereador... ... que nem está aqui... ... está em Brasília... ... com o diário do município... ... está lá em Brasília... ... numa crise que nós estamos vivendo... ... está lá em Brasília... ... fazendo vídeo aqui... ... pegando foto... ... fazendo vídeo... ... aliás tem que entrar com um pedido de... ... de decoro parlamentar... ... certo? ... por quê? ... porque está lá em Brasília... ... fazendo isso... ... e com as fotos de sapiranga... ... no hospital está funcionando... ... a UPA está funcionando... ... nós temos postos de saúde funcionando... ... entendeu? ... então não dá para dar bola... ... se certifique... ... nos ajude... ... ajude o município... ... todos que nós estamos aqui... ... nós estamos urgentes... ... nós estamos trabalhando desde ontem... ... às quatro da tarde... ... seis da tarde... ... não dormimos à noite... ... para acompanhar... ... e estamos acompanhando... ... e estamos dando resultado... ... a água já baixou... ... o problema diminuiu... ... agora nós temos... ... montamos aqui... ... monta aí o seguinte... ... para poder olhar a cidade... ... aonde tem os problemas mais graves... ... para a gente recuperar a cidade... ... recuperar aquilo que está... ... correndo risco... ... olhar o que podemos fazer imediatamente... ... convocamos todas as empresas... ... que perdem o serviço... ... para poder acompanhar... ... a Secretaria de Obras... ... a Secretaria de Limpeza Pública... ... a Secretaria de Podas... ... para poder tirar as árvores que caíram... ... então nós montamos aqui... ... uma força tarefa... ... hoje... ... amanhã... ... domingo... ... durante a semana... ... até a gente resolver esse problema... ... então nós temos... ... tiramos aqui uma força tarefa... ... para poder ir para lá... ... o tema do ginásio municipal... ... nós autorizamos aqui o secretário... ... para comprar a alimentação... ... se precisar... ... comprar colchão... ... se precisar... ... o decreto de emergência... ... nos possibilita isso... ... as famílias que precisam ficar... ... vão ficar no ginásio... ... ou outras que tem que ficar mais tempo... ... nós estamos arrumando um local... ... para poder dormir e passar... ... com as famílias... ... estamos solicitando urgentemente... ... que a comunidade nos ajude... ... trazendo roupa de criança... ... alimentação... ... e colchões... ... que importam nos doar... ... no ginásio municipal... ... tudo é no ginásio municipal... ... ali... ... tem uma equipe grande... ... funcionários... ... trabalhando... ... coordenando... ... para poder dar sustentabilidade... ... e atender bem... ... e acompanhar a nossa população... ... e as pessoas que perderam as suas coisas... ... bom... ... isso o clima... ... o evento climático... ... nos trouxe problemas... ... como eu vi ontem de noite... ... aqui na Rua das Camélias... ... eu vi aqui na Vicentina... ... em vários lugares... ... que a água subiu rapidamente... ... e muita gente perdeu as coisas... ... bom... ... isso faz parte... ... de um tema que nós temos... ... desde semana passada... ... eu queria aqui também terminar... ... dizendo o seguinte... ... nós estamos desde segunda-feira... ... alertando a população... ... que ia acontecer... ... quinta e seis... ... desde segunda-feira... ... é só olhar na parte da Prefeitura... ... nos vídeos que a gente faz... ... preste atenção... ... que nós estamos orientando... ... e avisando... ... então... ... porque nós recebemos orientação... ... que ia chover muito... ... e choveu mesmo... ... choveu mais do que nós imaginávamos... ... inclusive com a própria metodologia... ... imaginava na cidade de São Paulo... ... e infelizmente... ... tivemos dois óbitos aqui na cidade... ... um aqui no Rio Cruz... ... e um aqui na Campina... ... infelizmente... ... por quê? ... porque nós temos uma cidade... ... que tem um sistema muito grande... ... e com muitas... ... com muitas... ... muitas... ... dicas... ... enfim... ... em drenagem urbana... ... e as pessoas também não se cuidam... ... o senhor tem uma ideia... ... a gente entrou no ar aqui... ... e eu fiz a pergunta... ... de pronto... ... tem mais de seis perguntas... ... sobre a questão do DIC... ... estão respondidas aqui nesse momento... ... ou seja... ... as fake news foi... ... criou mesmo... ... a situação de segurança... ... a Thais Pires pergunta o seguinte... ... é... ... vai haver... ... quero saber se haverá... ... a risco de interrompimento... ... de pornecimento de energia e água... ... e também tem algumas pessoas... ... dizendo que estão sem água no São Miguel... ... é... ... na verdade é o seguinte... ... eu fiz a resposta sobre a água... ... né... ... mas a... ... a... ... sobre a energia... ... com o episódio que aconteceu na Campinha... ... né... ... no trocamento ali... ... com alto grau de muitas casas ocupadas... ... a gente... ... a LGE comunicou... ... e nós aceitamos... ... e concordamos... ... ela fez o desligamento... ... hoje nós temos 3.500 famílias... ... sem energia elétrica na cidade... ... a tendência agora é que volte à normalidade... ... com baixar a água... ... mas tem sim 3.500 famílias... ... por ordem técnica de desligamento... ... para que não houvesse problemas... ... mais graves com as pessoas... ... que hoje tem a questão... ... de casas com alagamento... ... a água batendo na caixa de energia elétrica... ... essa coisa toda... ... então houve um desligamento... ... porque havia um certo pavor... ... com razão... ... de que... ... se pudesse ter... ... problema mais grave com a energia... ... então agora... ... com baixar a água... ... provavelmente a empresa... ... nós vamos contactá-la agora... ... a empresa pode começar... ... a retomar o ligamento... ... as ligações... ... da rede... ... onde elas foram desligadas... ... mas for necessário... ... fazer isso... ... para proteger a população... ... e cuidar da vida da população... ... como a gente sempre... ... sempre faz... ... ali no Aroio Cruz... ... por exemplo... ... nós estávamos lá... ... houve um rompimento... ... da rede de água... ... e ali nós vamos ter problema... ... de abastecimento mesmo... ... porque... ... como o Aroio levou... ... toda a estrutura... ... ele levou a rede de água... ... que foi... ... trancada lá agora... ... e o Semai está agindo lá... ... aqui na Vicente... ... não sei se tem algum problema... ... mais pontual... ... em alguma situação... ... mas em princípio... ... não tivemos problema... ... de energia elétrica... ... não abastecimento de água... ... de captação de água... ... não tem nada disso... ... o que tem... ... talvez seja algum momento... ... algum canto que rompeu... ... o volume de chuva... ... alguma coisa assim... ... e que tem que ser avisado... ... porque a gente tem... ... umas medidas necessárias... ... para poder... ... fazer as coisas... ... para o modo que está funcionando... ... a única situação... ... é no Aroio Cruz... ... o tema da água... ... fora isso... ... são coisas tão boas... ... doutor Jeito... ... como o prefeito Ivanás... ... colocou... ... esses alagamentos... ... essa quantidade de chuva... ... nos trouxe muitos problemas... ... na nossa rede... ... com vários rompimentos... ... inclusive os vereadores... ... que participam da reunião... ... muitos me mandaram... ... muitos vazamentos... ... o que nos dificulta muito... ... de encontrá-los... ... é porque a água... ... está correndo pelas ruas... ... e aí... ... está se confundindo... ... com os vazamentos... ... especificamente aqui no São Miguel... ... teve um problema... ... de descarga elétrica... ... na bomba... ... que abastece... ... do reservatório... ... do Charrua e de São Miguel... ... abastecimento de água... ... não tem nada a ver com... ... os cobre da água... ... e nada a ver com o caso de bombas... ... que já foi consertado... ... já deve estar sendo reabastecido... ... tanto o Charrua quanto o São Miguel... ... mas nós temos muitos vazamentos... ... ocasionados por queda de árvores... ... rompimentos de asfalto... ... erosões causadas pela chuva... ... que vão ser consertados... ... agora no passar dos dias... ... mas que também não é... ... nossa prioridade máxima... ... a gente tem que muitas pessoas... ... ainda como o prefeito disse... ... correndo risco de vida... ... em muitos locais... ... a gente está atacando... ... esses problemas muito mais graves... ... muito obrigado... ... vou conversar com o secretário de saúde... ... que tem algumas informações... ... muito bem... ... muito obrigado por aqui... ... obrigado gente... ... secretário de saúde... ... secretário de assistência social... ... aproveitar os dois daqui... ... estão sentadinhos... ... ah sim... ... começar pela saúde... ... qual a mudança na rotina... ... na dinâmica... ... para esse momento... ... sua especial... ... bom... ... nós trouxemos as nossas equipes... ... nós estamos levando... ... as nossas equipes de médicos... ... e de enfermeiras... ... onde a população está alojada... ... então... ... tanto no ginásio... ... quanto nas associações... ... nas escolas municipais... ... nós temos escolas que abriram... ... para atender a população... ... então nós estamos fazendo... ... o atendimento nessas... ... nesses casos... ... nós temos algumas unidades abertas... ... mas elas estão lá... ... fazendo o acolhimento... ... só da necessidade... ... deste momento da população... ... nós vamos trabalhar... ... com a abertura de algumas unidades... ... amanhã durante o dia... ... para atender a população... ... a UPA... ... o Hospital Centenário... ... o Centro de Saúde... ... e Feiturista... ... estão com a porta aberta... ... atendendo a população... ... então... ... e também estamos com a farmácia móvel... ... e com a vacinação... ... no ginásio municipal... ... então toda a população... ... que ficou sem medicamento... ... que por alguma... ... alguma situação... ... teve o seu medicamento perdido... ... nessas situações... ... podem vir buscar conosco... ... aqui na... ... no ginásio municipal... ... não na farmácia... ... na entrada do ginásio... ... está a farmácia móvel... ... então a sala da farmácia... ... está fechada... ... porque toda a nossa equipe... ... está ali... ... nós temos o atendimento médico... ... também... ... da população em geral... ... que precisa do atendimento... ... pode vir no ônibus da saúde... ... que está na frente... ... do ginásio municipal... ... secretário Fábio... ... surfou essa noite... ... na enchente... ... nos alagamentos... ... o senhor trabalhou... ... a gente acompanhou aí... ... a noite toda... ... nós com as lives... ... vocês fazendo o socorro... ... do pessoal que precisava... ... é montanha... ... nas últimas 18 horas... ... nós não paramos... ... primeiro... ... dando condições... ... para as pessoas... ... que podiam ainda ficar em casa... ... alimentos... ... agasalho... ... cobertos... ... enfim... ... depois... ... começamos a retirar... ... pessoas que estavam... ... correndo risco... ... e levando para... ... espaços de acolhimento... ... construímos lá na chique... ... deixa eu fazer uma correção... ... quando eu falo surfou... ... é porque pisou na água... ... gente... ... as pessoas entenderam... ... eu estava dizendo... ... que o secretário estava... ... com a água até a cintura... ... é isso que eu quis dizer... ... então nesse sentido... ... olha para o olhar do homem... ... que vocês entendem o que eu estou falando... ... entendi montanha... ... tranquilo... ... então nessas últimas 18 horas... ... a gente fez todo um controle... ... tiramos pessoas também... ... de local de risco... ... colocamos em alguns espaços de abrigo... ... como lá na escola Chico Xavier... ... na Baixo do Fulmão... ... a MEP está montando... ... cozinha social... ... aqui no ginásio municipal... ... estamos com um espaço também... ... no ginásio municipal... ... onde nós estamos recebendo... ... todas as doações... ... em especial a gente está pedindo... ... que as pessoas tenham sensibilidade... ... doar cobertores... ... doar colchões... ... doar fraldas... ... e em especial alimentos prontos... ... no ginásio municipal... ... principalmente... ... nos ajude com essas doações... ... que são importantes... ... cobertor... ... colchão... ... fralda... ... e material de higiene e limpeza... ... isso é essencial nesse momento... ... e também quem puder doar... ... comidas prontas... ... inclusive... ... marmitex pronto... ... é muito bem-vindo... ... em torno de 250... ... 300 marmitex... ... por refeição... ... é importante que a gente reforce... ... secretário... ... se alguém... ... às vezes as pessoas custam... ... a gente que morou lá na... ... na Zona Norte... ... antes do DIC... ... lembra que os familiares da gente... ... não queriam sair das suas casas... ... para evitar assalto... ... para estar sáticos... ... é importante que as pessoas se organizem... ... deixe um familiar cuidando da casa... ... mas há lugar para onde as famílias se deslocarem... ... principalmente montanha... ... crianças... ... adolescentes... ... pessoas idosas... ... mulheres... ... se está em situação de risco... ... saiam das casas... ... não fiquem nas casas... ... porque isso aconteceu essa noite... ... as pessoas tentaram ficar nas suas casas... ... e chegou um momento... ... que a gente não conseguia mais tirar as pessoas... ... nós tínhamos que esperar barcos... ... para poder tirar as pessoas... ... isso foi o que colocou... ... em risco... ... e até porque muitas vezes... ... eles não saem... ... a prefeitura vai embora... ... e depois querem que a prefeitura vá lá... ... e corrigir o erro deles... ... às 23 horas... ... nós voltamos às 2 horas... ... mas às 4 horas da manhã... ... a gente não conseguia mais entrar... ... porque estávamos com água no peito... ... então assim... ... esse risco... ... principalmente para pessoas idosas... ... pessoas acamadas... ... nós temos que evitar... ... de colocar essas pessoas em risco... ... então assim... ... está em risco... ... saia... ... e venha para o ginásio municipal... ... e nós vamos... ... buscar toda a estrutura possível... ... por mais que é uma situação calamitosa... ... nós nunca vivemos isso na nossa cidade... ... mas estamos... ... nesse momento... ... conseguindo controlar... ... e dar o apoio a essas... ... em torno de 300 pessoas já... ... que estão alojadas... ... nesses 3 locais... ... está ok... ... muito obrigado secretário... ... quer passar... ... pode passar... ... eu vou te trancar... ... que eu vou conversar... ... rapidamente com o engenheiro Gé... ... para quem não conhece a Thais... ... aqui ela está me perguntando... ... quanto tempo de chuva... ... o disco... ... suporta com chuva... ... se existe o risco de romper... ... enfim... ... para quem não... ... quem está nos acompanhando... ... o Géssica é o homem que conhece... ... desde a primeira pedra... ... até a última pedra... ... no processo do DIC que está aqui... ... então ninguém... ... mais... ... adequado do que ele... ... para nos dizer... ... há risco... ... do DIC... ... o sistema está projetado... ... para receber... ... condições... ... hídricas... ... hidrológicas... ... bem superiores a essa... ... então no momento... ... eu... ... como conhecedor... ... desse sistema... ... descarto essa possibilidade... ... nós nunca podemos dizer... ... que nunca vai acontecer... ... mas... ... as coisas estão feitas... ... tecnicamente... ... para suportar... ... essas elevações... ... nós já tivemos em... ... em 2013... ... um evento climático... ... também muito violento... ... talvez... ... na mesma proporção... ... tenhamos tido agora... ... desde a bacia... ... que inicia lá... ... na região do Caraá... ... então eu queria tranquilizar... ... também a população... ... que tantos DICs... ... que são DICs de terra... ... mas são... ... eventualmente... ... podem apresentar alguns... ... vazamentos... ... mas não são vazamentos... ... até o prefeito... ... que conhece bem o sistema... ... porque acompanha desde... ... 84 como ele falou... ... existem filtros... ... que... ... fazem repassar... ... eventualmente... ... as águas... ... para o lado seco... ... do sistema... ... lado molhado... ... é o lado do rio... ... o lado seco... ... é o lado contrário... ... então na verdade... ... a Thais pode ficar tranquila... ... e a população... ... de uma maneira geral... ... porque... ... realmente... ... isso que falaram... ... não é uma fake... ... nenhuma dose... ... ok... ... muito obrigado... ... engenheiro Jéssica... ... a gente vai ficando por aqui... ... com imagens... ... da nossa... ... cidade... ... da nossa região norte... ... bairro Campina... ... BS116... ... desejando a nossa... ... solidariedade... ... a todos... ... o nosso... ... mais rápido... ... recuperação... ... né... ... do clima... ... das condições... ... meteorológicas... ... para que possamos... ... para as nossas casas... ... sem... ... esse risco... ... eminente... ... em que a chuva... ... essa... ... intensidade... ... que o geométrico... ... causou na nossa cidade... ... a gente volta... ... a qualquer instante... ... com mais informação... ... da Prefeitura de São Leopoldo... ... para você... ... obrigado... ... e até...